A TI-SAFE oferece aos seus clientes serviços de análise, planejamento, gestão e monitoramento de segurança cibernética para infraestruturas críticas. Bom dia, bom dia, tudo bem? Bom dia! Bom dia! Bom dia, bom dia! Márcia, bom dia! Houve uma alteração fora do padrão na variável do volume do tanque central de vocês. O volume está em 500 metros cúbicos. Você sabe o que aconteceu? Hum, não. Ninguém aqui da operação fez essa alteração. Não? Então, por favor, avise o pessoal de campo para que eles estão nas providências. Isso é sério! Vou avisar. De qualquer jeito, nós vamos conduzir aqui uma investigação para entender o que aconteceu. Ok. Fico no aguardo. Já separei os pack-ups em meio para inteligência. Ótimo! Vamos descobrir o que aconteceu. A análise desse tráfego de rede indica que essa variável de controle foi alterada por esse P. E até ontem, ele não existia na rede. Tem mais. Vi aqui no log do Fire que essa alteração foi no set-point da variável de controle. Sem a utilização do subvisório da planta. Ou seja, tudo indica que tem uma possível sabotagem. Olha aqui. Uma boa solução seria incorporar esses segmentos de rede ao zero-thrust do Fire. Dessa forma, bloquearemos esse tráfego e limitaremos a escrita do modbush. É. Essa parece ser a melhor solução. Vou validar com o pessoal do laboratório e contactar o pessoal da gestão de riscos para eles poderem dar continuidade. Beleza. Faça isso. O pessoal da inteligência pediu para a gente simular o Ticket 959. Parece que é um ataque interno na definaria. Parece um ataque simples. Vou configurar o simulador para a gente poder tentar reproduzi-lo. Em nosso laboratório, dispomos de simuladores das mais variadas plantas industriais. Temos um ambiente perfeito para estudos e análises de ataques e defesas cibernéticas. Pronto. O ataque foi uma alteração no setpoint da variável de controle por linha de comando. Foi utilizado um cliente modbush, op-source. Então, vamos testar o bloqueio do Fire. Eu testei aqui. As contramedidas funcionaram. Vou atualizar o Ticket para a equipe de gestão de risco da continuidade. Pessoal, é o seguinte. Nosso cliente hoje teve um problema. Sofreu um ataque interno. Foi detectada a alteração de uma variável no modbush. E a inteligência detectou com uma sabotagem. Os testes internos mostraram que a gente pode fazer algumas alterações no ambiente. Então, precisou combinar com o cliente para fazer isso. Mas essa implementação a gente só pode fazer na parada programada da planta. Com muito cuidado para a gente não afetar a produção. Eu vou ligar para o cliente e a gente ainda ganhou data. Ok. Todos de acordo? De acordo. Por favor, atualizem o Ticket e a gente dá prosseguimento a isso. Ok. Bom trabalho, gente. É legal. Nossa missão é se antecipar às ameaças cibernéticas e minimizar os riscos de segurança das redes de nossos clientes. Trabalhamos 24 por 7, resolvendo o problema de falta de mão de obra especializada das empresas. E tomamos as medidas de segurança em conjunto com as equipes de campo delas. Temos uma infraestrutura moderna, com equipamentos e simuladores de plantas industriais. Atendemos em português, inglês e espanhol. Através da inteligência industrial antecipamos ameaças, evitando incidentes e perdas financeiras, desastres ambientais e mortes. Estamos preparados para o futuro. Contem com a TIC.